Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Autoridade local, posto administrativo Likisavila, russo governo, atorradia estrada, russo posto Basu Kusira. Autoridade local, posto administrativo Likisavila, alberto Rosa Gomes, atorizense, banheira participa em atividade da campanha vacina COVID-19 e a suku Hatukesi, posto administrativo Likisavila, município Likisavila, segunda semana. Alberto Rosa Gomes informa durante a comunidade de suku, ritu e município Likisavila, o acesso para transporte público, também condição estrada. A preocupação é que as estradas, as estradas de ressal, em áreas de longe, mas mas, antes de estar aqui, a estrada é que as estradas, estradas, as ligas de aldeias, as suku, as suku, como nós faz beneficio para as suku vizinho, em área Batuboni, em área Gariana, em área Galiana, em área Galiana, A gente tem que fazer isso, que é importante também, pode transportar, pode facilitar a comunidade, ou pode fazer produtos locais para a mercadoria. A gente tem que fazer isso, mas também. Tempo de um ano, tem que fazer isso, mas também tem que fazer isso. Quando o ano, a gente tem que fazer isso. Posto administrativo de Kisab Vila e Suku Hitu, aldeia Toulonusinsia, não é uma cãe reúne, que total população reúne Toulonulum. Abraão Amral, Adere Tosimenis, ZMN.